Olá pessoal que acompanha o canal PEC TALK, tudo bem com vocês? Vou começar esse bloco com uma frase muito interessante. Todas as cores concordam no escuro, de Francis Bacon. É, esta frase tem muito a ver com a matéria que vocês verão na sequência. Entrevistei Sandra Mark, criadora do código C-Color, um código tátil de identificação de cores para cegos. A comprensa matéria é muito importante. Lembrando sempre que a sua inscrição e o seu like são muito bem-vindos e necessários. Olá pessoal que assistem ao meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para dar continuidade àquela reportagem que nós fizemos com cegos com a Sandra Mark, que criou o código de cores. Eu vim aqui justamente para que ela nos explique como foi o processo criativo, de onde ela tirou essa ideia, quero que ela conte para a gente detalhadamente de onde veio essa ideia que eu achei genial. Sandra, por favor, fique à vontade e se apresente para o nosso público. Olá Maurício, em primeiro lugar eu queria te agradecer a oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade. Porque eu sei de quanto é importante, de quanto é visto o teu canal, de quanto esses temas que você aborda são importantes para os estudantes, para os pesquisadores, para as indústrias. Então eu sou Sandra Mark, sou a CEO da Cicolor, a empresa que veio para trazer a cor aos deficientes visuais. A possibilidade, o acesso a cor a essas pessoas que até hoje dependiam de outras, para que pudesse ter acesso a cor. E a cor sendo uma coisa tão importante do nosso mundo, tudo é colorido. Com certeza. E essas pessoas não tinham acesso até então. Então todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa foi para desenvolver esse material e trazer para a sociedade. Melhoria de vida, qualidade de vida. Com certeza. E veio uma dúvida para mim. Cores. Mas por que o cego ou o deficiente visual, ambos, se interessam por cores? Principalmente o cego que não enxerga. Por que ele quer saber se ele está usando uma maquiagem, uma mulher, uma maquiagem, um batom de uma cor, ou homem, uma camiseta, ou a mulher, uma camiseta, um sapato de uma cor. Qual que é a importância da cor para o mundo dos cegos? Olha Maurício, justamente por isso. Porque eles usam cor. E desta forma eles precisam sempre fazer escolhas. Mas se eles não têm acesso, como escolher? Certo. Então há uns anos atrás, a pessoa cega era excluída completamente. Até mesmo na família ela ficava meio isolada. Agora, nós estamos evoluindo. Então o que acontece? Essas pessoas conseguem sair sozinhas, têm as suas bengalas, andam pela cidade sozinhas, vão fazer compras sozinhas. Então eles, e também duas coisas, a bengala e o celular hoje, né? É verdade. O celular para eles também é tudo, é muito importante. Só que tem uma coisa. Quando eles vão, por exemplo, colocar uma roupa, eles precisam sempre de outras pessoas. E aí a gente pensa assim que é só o cego, e não é. O daltônico também. Ah, tá verdade. A quantidade de daltônicos, em maioria, são homens. Você veja, a cada 12 homens, um é daltônico. Não sabia disso. É, é bastante grande o número. Nossa, bastante. Então esse público também, também precisa. Ou eles, quando eles estão em casa com a família, a mãe ajuda. Sim. Depois, quando casam, é a mulher que ajuda, é o filho que ajuda. E sempre dependendo de outras pessoas. E quando vão a uma loja, por exemplo, fazer compra, como que eles escolhem? Nem sempre eles gostam de falar, eu tenho uma deficiência visual e não sei que cor que é essa. Que cor que é essa? Imagino. Então eles sempre precisam de outras pessoas. Então essa é a ideia. É facilitar a vida. Eu concordo. Então o seu trabalho de codificação é um processo de inclusão. De inclusão, lógico. E inclusão é para qualquer produto, praticamente, que precise da cor. Tudo, né? Você pode dar alguns exemplos. Maurício, por exemplo, maquiagem, pintas de cabelo, tudo é colorido. Imagina. Olha, obras de arte, livros. Livros. Você veja, a cor, quanto facilita na aprendizagem, na escola? Bastante. Mas só numa escola que tenha deficientes visuais, que tenha daltônicos, que quantos devem ser, eles não têm acesso. E a gente fica sabendo de histórias do quanto é complicada a vida quando a professora manda ele pegar uma cor e ele pega outra. E até ele entender que ele tem um problema visual. Não sabe disso, na verdade. Então, a ideia é, se tiver um código e esse código for fácil de aprender, fácil de memorizar, todo mundo pode aprender. Quanto tempo você ficou no processo criativo, desde o start, da ideia que você teve? Olha, foi muito difícil. Por quê? Porque a cor é um fenômeno visual, estritamente visual. Sim. Certo? E como transformar esse fenômeno visual em tátil? Aham. Então, essa criação, esse início foi muito, muito complicado. Então, foi quando eu comecei o meu doutorado e o doutorado traz toda uma pesquisa, uma pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa, uma volta do que já foi feito atrás, né? Se já existiu código, se isso já teve alguém se preocupado com isso. E aí, eu vi que já existiram pessoas, como é uma necessidade, já teve pessoas debruçadas sobre isso. Entendo. Só que não pegou. Esses códigos criados, alguns pelo mundo, nunca pegaram. Por quê? Pela forma que a pessoa desenvolveu eles. Ligados a formas geométricas, a formas orgânicas, que eu descobri na minha pesquisa, que para uma pessoa cega, que nunca viu cor, mas também não conhece forma, o que é quadrado, o que é triângulo, o que é círculo. Primeiro, ele tem que aprender o que é forma. Forma geométrica. Segundo, depois o que é cor e juntar essas coisas. E eu parti diretamente da cor. Legal. Então, é isso que acabou facilitando. Agora, o que eu percebi é que você facilitou a vida do cego já pelo projeto em si, mas também pelo processo de codificação em relevo, que se assemelha muito ao braile. Não é braile, mas tem aqueles parecidos, os ícones, né? Não sei como é que você me corrige. Os símbolos, eles são assim, parecidos com o braile, o que facilita. Quando eu iniciei, a primeira coisa que eu pensei, já existe o braile. O braile é a linguagem universal das pessoas cegas, e isso a gente tem que respeitar, porque é uma coisa muito importante para nós. É a linguagem, é a forma de comunicação. Só que o braile é extenso. Para você escrever amarelo, azul, vermelho, é muito grande. Amarelo, por exemplo. É, os livros deles são enormes. E o que a gente precisava? A gente precisava de uma coisa que fosse pequena. Essa é a grande revolução, sacada desse código. Porque eu usei o ponto do braile, e também, de dois pontos, eu fiz uma linha. Então, eu usei os três pontinhos que tem numa cela braile, e ali começou. Então, partiu do braile, e depois, baseado também na teoria das cores. Então, eu juntei o braile, a teoria das cores. Foi assim que deu certo. Então, gente, é um símbolo tão pequeno, que é passível de ser colocado, no caso, que é o projeto do canal Pactalk, em qualquer tipo de embalagem. Qualquer tipo mesmo. Inclusive, em embalagens pequenas, como um batom, por exemplo. É lógico que o batom tem nuances de vermelho, mas dentro do código dela, que ela vai explicar detalhadamente no segundo bloco, você consegue colocar esse batom dentro de uma nuância. Você me corrige, hein? Eu aprendi há pouco tempo. Eu aprendi um pouquinho já, rápido. Aliás, quanto tempo demora para um cego aprender o seu código? Olha, a pesquisa mostrou que as pessoas, sejam elas cegas ou não, de visão normal, elas levam uma média de 20 minutos para aprender e memorizar. 20 minutos, mesmo quem não sabe braile. Mesmo quem não sabe. Olha aí, gente. Mesmo quem nunca desenvolveu a percepção tátil, a gente fez pesquisa. Porque a gente, na pesquisa, fez assim, a gente usou cegos, cegos adquiridos, cegos, congênitos, pessoas de baixa visão e pessoas de visão normal usando vendas. Ah, até com pessoas normais você fez o teste? Sim. Ah, que legal. Para ver. E também pessoas que conheciam braile, que usavam braile e outras não. Tantas pessoas de visão normal também, que usavam braile e outras não. E aí, para ver se o conhecimento do braile fazia diferença no código, na percepção do código. E foi muito legal isso, porque eu vi que a gente viu na pesquisa que não, que tanto faz. Todos aprenderam numa média de 20 minutos. Olha aí, gente. É simples, é estritamente pequeno, é possível colocar num batom, por exemplo. Pode ser feito uma etiqueta em alto relevo, aplicada no batom, já vai servir para incluir o cego ou deficiente visual dentro do contexto do uso do batom. Isso mesmo. É uma embalagem inclusiva com apenas um símbolo que, em resumo, é um ponto, um traço e uma barrinha. E uma linha. E uma linha. Isso mesmo. É uma coisa muito pequena que não vai atrapalhar, de forma alguma, a estética, a comunicação visual, o grafismo desse produto. Pode ser um batom, pode ser um esmalte. É verdade, não é? É verdade. O esmalte pode ser na tampa, no pincel, pode ser no alto. É um código tão pequeno que praticamente fica invisível. Aliás, ele pode ser uma etiqueta incolor. Incolor, pode ser. Porque ela é tátil, ela é em relevo e será aplicada por cima, inclusive, da impressão, da decoração do painel frontal. Tintas, maquiagem, camisas, roupas, chinelos, sapatos, cintos, tudo. Bolsa. Tudo que tiver cor. Tudo tem cor. Inclusive, obras de arte, né? Ela vai explicar no próximo bloco como o cego pode identificar as formas e as cores que estão aqui visíveis. É um exemplo aqui, tá? Então, gente, acompanha o nosso canal próximo bloco, nós vamos estar dando uma ênfase nos códigos e como surgiu, como que ele é, como que ele foi feito. A Sandra vai nos passar aqui, detalhadamente. Pectalk, tudo sobre todas as embalagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho